Hoje, eu estou aqui para te fazer um convite para lá de especial. Que você faça algo que eu faço diariamente. Uma viagem para dentro de você mesmo. Se você me permitir, eu vou junto com você nessa. Essa viagem é muito importante. É nela que a gente descobre muitas coisas que nos são importantes, vitais, para que a gente conquiste as nossas vitórias. São nessas viagens internas também que a gente se reencontra, se redescobre. Aquele homem valente, aquela mulher valente, pode ser que neste instante se escondeu, cansado, cansada, por medo de ser derrotado em alguma batalha. Isso não pode ficar assim. Não podemos fugir das lutas. É preciso que, em nome do Senhor dos Exércitos, a gente impunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vá para o campo de batalha. Agora, se nós buscamos os céus, precisamos entender, compreender, que estamos cruzando um deserto. Que nesse deserto encontraremos muitos campos de batalhas e exércitos contrários que querem a nossa derrota, que querem nos impedir a entrada nos céus. Não há, de maneira alguma, a possibilidade de a gente não passar por provações, de a gente não ser perseguido. Então, eu te convido, viaje até o mais profundo de sua alma, se reencontre, volte a ter vontade de lutar, volte a ter sonho, volte a ter objetivos na vida. Vamos, novamente, voltar a escrever, nas páginas do livro de nossa vida, uma história linda, longe da covardia, das dúvidas, confiando em Deus, que já somos mais do que vencedores. Tem dia, é para mim, é para você, que realmente tudo é muito difícil, tudo é muito complexo. A gente é carne, a gente é frágil, muito limitado. É preciso, portanto, que a gente não assuma pesos que não são nossos, problemas que a gente pode evitar, mesmo alguns problemas familiares. O meu conselho para você é esse, se você quiser acatar, não coloque sobre os seus ombros pesos que você não precisa carregar. Faça a sua parte, reconheça que você tem limites, você não vai suportar por muito tempo, talvez já esteja não suportando essa carga de preocupações que você bem poderia ter evitado. Lute com as suas forças, com a alegria de Deus no seu coração, ela também se converte em força, em muita energia boa para a sua vida. E assim você vai vencer. Cuide de você, cuide de sua mente, do seu coração, de todo o seu corpo, de todo o seu físico. Procure não se desgastar e comece, então, uma nova jornada, uma nova caminhada, a fim de que você ponha esse inimigo que tanto te persegue debaixo da planta dos seus pés. Por enquanto, ele está fazendo voos por cima da sua cabeça. E nessa condição em que você está, ele continuará celebrando vitórias sobre você. Isso não pode continuar assim e você bem sabe disso. Você tem Deus na sua vida. Olha, já falei em outras mensagens, repito nessa. Não molde a sua personalidade, a sua identidade, de acordo com o que falam ou pensam de você. Olhe-se no espelho, sinta-se amado ou amada por Deus e ame-se também. Fazendo assim, você terá uma personalidade forte, uma identidade inconfundível, moldada na sua força, na sua crença, na sua fé, no seu desejo de vitória. Eu sei, não te conheço, mas Deus me mostra. Você tem passado por momentos críticos, caminhado por um fogaréu muito alto, por espinheiros que parecem que vão te arranhar, te machucar completamente. Mas Deus está com você, se a porta está fechada, ela se abrirá. Se a tristeza chegou, ela irá embora, a alegria vai retornar. A tempestade está quase virando o seu barco, mas não vai virar. Você não vai naufragar, tão menos se afogará nessas águas de solidão, de decepção. O Senhor Jesus está no leme do seu barco. E a uma só palavra de Deus, tudo se aquieta, tudo se acalma. E você voltará a cantar louvores ao seu Senhor com toda a alegria da sua alma. Sua vida no momento foi tomada por um silêncio. Suas orações são poucas, com mínimas palavras. Tem hora que nem oração tem mais. Mas o Senhor está ouvindo o murmúrio da sua alma. E mesmo que Ele pareça não estar te ouvindo, segundo o seu entendimento, Ele está te ouvindo, Ele está trabalhando. O Senhor é aquele que vem por caminhos que a gente não espera. Faz coisas inimagináveis. Para Ele tudo é possível. Não há nada que Deus não possa fazer por nós. Ele tem um jeito de trabalhar que Ele confunde o adversário. Quando o inimigo vê, a vitória já chegou na nossa tenda. O anjo enviado por Deus nos trouxe tudo aquilo que nos era necessário. Agora, a mesa está farta na presença dos nossos adversários. Agora, o Senhor vai te conduzindo como bom pastor por águas mansas, tranquilas. Te faz deitar por pastos verdejantes. Você é consolado pela vara e pelo cajado do Senhor que te são proteção e direção. Você caminha, talvez, pelo vale da sombra da morte, mas sem medo algum, porque já tem a certeza de que o Senhor está com você. Você tinha dúvida disso. Mas quando o Senhor opera e você se reencontra com você mesmo, você descobre que Deus nunca te deixou, que Deus nunca te desamparou. Davi disse, né? Hoje sou velho, mas um dia eu já fui jovem. Nunca vi o Senhor desamparar um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Você é uma pessoa justa. Você está nos planos de Deus. Você é um projeto de Deus. E projetos de Deus não dão errado. Guarda no seu coração essas palavras. Feliz viagem para dentro de você. Feliz redescobrir-se. Felizes vitórias na sua vida. Deus te abençoe. Feliz险enskite. Feliz viagem para dentro de você. Amém. Amém. Amém.